Pra você que curte jogos de batalha no Roblox e tá cansado do que já tem, hoje eu vim mostrar pra vocês um jogo novo, tem uma mecânica muito simples que também é muito divertida e o jogo em si também é muito simples. Eu estou aqui em um jogo que parece bastante um anime battle arena, mas como eu falei, ele tem uma mecânica bem simples e eu gostei demais do que eu tô vendo e tô jogando aqui. Eu tô aqui junto com o Juninho que vai ser não só o nosso boneco de testes, mas vai ser o nosso adversário aqui hoje. A gente tem vários personagens, tudo bem separado, então tem o Goku, tem o Vegeta, Frieza, Gohan, Goku Super Saiyajin, Vegeta Super Saiyajin e tem até mesmo aqui o Vegito, cara. Em One Piece a gente tem o Luffy, tem aqui o Zoro, Sanji, Barra Branca e mais um monte, como por exemplo o Luffy no Gear 2nd, tem também o Barra Negra e também o Mihawk que é muito bom, vou mostrar pra vocês. O Naruto, Sasuke, Orochimaru, Kaká, Shippuden, outro Naruto aqui que é o Shippuden, eles são todos separados assim por, como é que eu posso dizer, versões deles mesmos, né? O Naruto clássico, depois o Shippuden, aqui a gente tem o Ishigo padrão e aqui atrás a gente tem um outro Ishigo que é com a Bankai. Daí, assim, dá mais coisa pra você fazer, né? Porque esse aqui deve ativar, o Getsuga tem show, beleza. E esse aqui? Esse aqui é o Mugetsu, então olha só, tem várias paradas diferentes, tem também o Green Joe, Rukia, vários e vários personagens aqui, beleza? Vamos começar aqui com o Mihawk que foi um dos que eu mais gostei e o Juninho tá aqui de Barra Branca, vamos ver. Aí, Juninho tá acordado. Fight, vamos ver se é aqui, beleza? Tá bom. Cadê ele? Ele não veio? Aí, veio, eu acho. Tá lá. Então bora, Juninho. A gente tem vários combos pra fazer, várias skills, eu vou mostrar pra vocês. Se você segura o E e você vem bater nele aqui, toma, 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 beleza, calma, 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 calma. Olha só, apertando o R, a gente dá meio que um teleporte nele aqui, tome, beleza, beleza, tome, tranquilo, tromba, 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 cara, é da hora pra caramba. E o Barra Branca também é muito, nossa, o Barra Branca também é muito forte. Essa aqui é a nossa barrinha, né, o vermelhinho, o verdinho aqui é a nossa barrinha de life, tranquilo. Uou, 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 o que que foi isso? Ai, ai, calma, sai, sai, sai. Beleza, toma, 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 slash, bacana, beleza. E depois de um tempo a gente ativa a quarta skill, que é digamos que o special, né, é aqui o, ai, ouro, beleza, R, toma, 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 beleza. O problema é que quando você usa o R e dá esse dash, quando você vai tentar fazer o combo a L que eu tô tentando fazer, a gente não consegue, isso é bem triste. Calma, 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 não, não faça isso, beleza, beleza, não faça isso, não faça isso. Nossa, o Juninho tá me combando aqui. Sai, 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 isso, isso, não. Ai, ele me combou também. Vamos, toma, toma, sai, não, não, isso, toma, beleza, toma, 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 crush. Ah, não pegou o crush essa garagem, cara. Beleza, dá aquele dash, a batalha tá boa, a batalha tá boa, Mihawk versus Barba Branca, que loucura. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, a gente tá batalhando aqui na plataforma celeste do Dragon Ball, né, interessante. Uou, 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 F, F a gente defende. Beleza, 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 beleza. Vem cá, vem cá, toma, toma, tranquilo, 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 pima, 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 f um homem. Tranquilo, mandamos o combo. Tamo bem no combo aqui, cara. Tranquilo, eu queria despertar aqui a ioro, velho, pra mostrar pra vocês aqui o ultimate. Toma, counter, pima. Nossa, o Mihawk aqui é muito brabo, galera. O Mihawkzão é brabo pra caramba, não tem condição, tranquilo. A gente liberou aqui a ioro, deixa eu ver se a gente liberou. Ainda não, cara, pra gente liberar a ioro tem que ficar verdinho ali o nome. Ah, eu errei. Droga, tá, eu vou tentar derrotar ele pra ver se assim a gente libera aqui a ioro. Liberamos, eu acho que ele ressuscita, por favor, diz que você ressuscita, porque eu quero mostrar o golpe da ioro, cara. Quero mostrar o golpe do... Bom, não sei se ele vai ressuscitar, mas eu vou mandar aqui, ó. Golpe da iorozona. Não! Droga, eu não sabia que ele ia ressuscitar, velho. Ele ressuscitou. Mas olha a situação do golpe, cara. Olha a situação do golpe. Eu pensei que ele tava morto já, é triste? Parece que a gente só libera aqui o ultimate quando a gente manda aqui ele pro chão, quando a gente mata ele, né? Toma. Caraca, mandamos um combo sinistro no inimigo. Tá maluco, meu parceiro. Toma. Counteramos, mas ele não pegou o golpe. Tranquilo. A gente tem que tentar derrotar ele mais uma vez pra gente poder tentar mandar o ultimate. Mas demos um damage bolado, cara. Foi um damagezão do bom. Não, droga. Tá, tem que tentar mandar o combo. Tem que tentar mandar no combo. Calmou, calmou, calmou. Ai, pegou. Nossa, esse golpe do Barra Branca é muito sinistro. Nossa. Fui desgramado agora. Caraca. Nossa. Agora ele me regaçou no damage. Agora me regaçou. Ô, louco. Não, não. Sai. Beleza? Calma, calma, calma. Calma. Toma, toma. Não. Ah. Como é que ele tá fazendo isso? Como é que ele tá counterando o meu bagulho, velho? Desgraça. Não. Uou. Tamo safe. O que foi isso? Tsunami? Será que vai vir um tsunami? Não, eu acho que o damage foi só naquela área ali, ó. O damage deve ter sido só naquela área, cara. Uau. Ah, tem que tá muito pertinho, cara. Uou. Tancamos. 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 Beleza. Vem cá. Isso, isso. Isso, isso, isso. Bora, bora que a gente consegue. Bora que a gente consegue. Tranquilo. Beleza. Calma. Não, 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 não. Não, não podemos perder. Não podemos perder. Droga. Usei na hora errada. Intermission. E aí, quem venceu? Eu acho que eu venci, hein? Eu ganhei a coroinha, hein? Bolado, cara. O Mihawk é muito bom. Um que eu não vi ainda foi o Tanjiro. Quero dar uma olhada aqui no Tanjiro. O quê? O que que tá acontecendo? Tem do nada aqui o Narutinho me enregaçando, cara. Que modo é esse? Eu não sei. Eu acho que é o modo que a gente enfrenta a boss. Não entendi nada. Tá, tem fogo, amigo? Deixa eu ver se eu consigo bater no Juninho. Que isso, véi? Que isso? Tá, tem uns poderes da hora ali, mano. Mas... Meu Deus! Eu não queria enfrentar o boss. Eu queria enfrentar ele, cara. O Narutinho tinha que ser sinistro demais. Tá. Usamos aqui um ataque. Vou tentar usar esse aqui. Beleza. Manda esse aqui agora. Tranquilo. Testamos tudo, pelo menos. Mas morremos. Mano, o que que foi isso, cara? O que que foi isso? Eu não queria ter enfrentado ele, não. Mas vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ok? Isso que já apareceu. Então, beleza. É bom que a gente explora tudo aqui. Toma, toma. Toma. Beleza. Toma. Pimba, pimba, pimba. Ah, ele mandou um Kagebushim. Que isso? Só o bot mesmo pra fazer um negócio desse, cara. Só o bot pra fazer um negócio desse. Que esculacho, mané. Toma. Beleza. E com o Tanjaro também não tem vez, não, mano. Tanjaro é brabo. Respeito o Tanjaro. Toma, toma, toma. Ah, mano. Ele me counterou no ar de novo. Que NPC apelão. Tinha que ser o bot. Tinha que ser o bot, véi. Sai. Sai, 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 sai. Nossa. Um Rasengan me matou todo. Mas o que é isso, cara? Que bandeira é essa, véi? Não faz sentido. Não faz sentido. Ele tá com o personagem principal aqui de Jujutsu. Toma. Bravo. O Tanjaro não... Mano, o Tanjaro é insuperável, amigo. O Tanjaro é insuperável. Beleza. Uou. Uou. Calma que a gente tá sendo superado. Sai. 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 É o Itadori, velho. O Itadori aqui bolado. Sai. Sai. Beleza. Ah, tá mostrando aqui agora o tempo que... O que a gente tem pra usar o Hinokamikagura. Beleza. Beleza. Vem cá, homem. Vem cá. Homem. A gente deu uma respirada, né, véi? O barulhinho da respirada. Top. Tá ali. Conseguiu se esquivar. Calma. Calma. Vem cá. Uou. 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 Beleza. Pulou. Não! Não deu tempo, véi. Demorei muito. Tranquilo. Esse aqui é bem facinho de acertar, parece, né? É bem de boa. Bem tranquilo de você acertar esse combo. Toma. Beleza. A gente tava sem o R, infelizmente. Eu quero testar esse Hinokamikagura, véi. Quero testar o Hinokamikagura. Toma. Beleza. Tanjiro é maneirão, cara. O Tanjiro é maneirão. Ele cancelou aqui o meu ataque, infelizmente. Bora. Bora que eu quero testar outros personagens ainda. Agora foi. Agora foi. Toma. 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 Uou. Beleza. Toma. Caraca. Mandamos um combo sinistro. Combo aéreo zão boladíssimo. Hinokamikagura tá um. Será que a gente consegue finalizar ele com o Hinokamikagura? E vem. Toma. Nossa. Engaçamos. Hinokamikagura é muito forte, maluco. Olha a cabeça dele aqui. Caraca. A gente decepou ele igual o Rui, véi. Se bem que... É, ele conseguiu decepar o Rui, mas depois o Rui voltou. Caraca. Muito sinistro. Beleza. A gente viu aqui o Tanjiro. Beleza. Ele veio aqui agora com... Ah. Veio aqui com esse cara de... Né? De One Punch, mano. Interessante. Interessante. Eu vou tentar deixar ele me matar. Que daí a gente pega um outro personagem. Será que só deu um reset? Dá certo? Dá certo. Mas eu acho que eu volto aqui, né? Ou não? Não sei. Mas eu quero testar um outro personagem. Eu tô assistindo Bleach. Eu preciso dar uma olhada no Brabo, né, cara? Preciso dar uma olhada aqui no grandioso Ishigo. Selecionei aqui o Ishigo da Bankai. Beleza. E vambora. Tamo aqui. Beleza. 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 Vai. Toma. 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 Vem cá. Vem cá. Vem cá. Isso. 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 Calma aí. Calma aí, irmão. Nossa, tomei. Ai, bati com as costas do negócio. Calma. Não. Não. Esquivamos. Esquivamos. Beleza. Toma. Mandamos um combo. Beleza. Toma. 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 Critical Slicer. Pimba. Beleza. E agora Black Getsuga tem show. Nossa, o combo. Tem aqui holoficação. Bolado colocar uma máscara holo. E tamo mais veloz, hein? Tamo brabo. Tamo brabo. Beleza, beleza. E agora, se a gente segurar o E aqui, a gente consegue mudar o ataque ali, ó. Tá ali. Black Getsuga. E a gente consegue colocar o Black Getsuga tem show. Melee. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, cara. Deixa eu acertar o combo nele aqui. Beleza. Calma. Calma. Não pode deixar também ele me acertar. O combo. Com. Toma. Beleza. Fizemos um negócio diferente. Critical Slicer. Droga. Não pegou. Deveria ter mandado esse no combo aéreo. Assim. Beleza. Toma. 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 Não deu certo. O combo aéreo... O combo não foi aéreo. Mas tudo bem. Calma. Não vai. Não vai. Toma. Toma. Beleza. Borrabo demais. Certo. Droga. Calma. Calma. Vamos tentar mandar aquele combo de novo. Vamos tentar mandar aquele combo de novo. Vem cá. Vem cá, homem. Eita. Ele usou especial? Uou. Me arrebentou aqui, cara. Toma. 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 Vem cá. Beleza. Agora corta, corta. E toma. Combado. O Ishigo é sinistro. Eu quero muito ver aqui, ó. Esse tal Mugetsu. Tá quase acabando, eu acho, ali, né? Tá quase lá e a gente vai poder ver esse Mugetsu. Vamos ver como é que é esse Ultimate. O Ishigo é sinistro. Olha que modo hollow, cara. Muito top. Tá quase lá. Tá quase lá. E quebrou a máscara. Ih, o Mugetsu não vai ativar não. Cadê o Mugetsu, velho? Deixa eu dar uns tapas nele aqui. Uou. Que isso, ou. Já chegou mandando o ataque bolado? Não. Não. Toma. Beleza. Quebramos defesa. Maravilha. Vem cá. Vem cá. Eu quero ver. Ah, mano. O Mugetsu ainda não tá pronto. Meu Deus. Tá, vamos tentar. Vamos tentar carregar esse Mugetsu, cara. Eu quero ver como é que funciona. Beleza. Beleza. Acertamos. Maravilha. Toma. 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 Vem cá. Isso. Brabo, brabo, brabo. E agora Black Getsuga tem show. Isso. Maravilha. Bora, Mugetsu. Eu quero ver o ultimate. Mugetsu é a transformação mais bolada do Ishigo até onde eu sei, né? Então a gente tem que ver isso. Errou. Beleza, beleza. Tuomi. 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 Manda esse. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tuoma. Nice. Nice, nice. Eu não vou colocar roloficação aqui, não. Que deve ser alguma transformação. Deve dar um boost. E eu acho que deve cancelar o nosso Mugetsu, cara. Algo assim deve estar acontecendo. Provavelmente. Droga. Errei. Mas agora acertei. Tranquilo. Vem cá. O bom... Mano, todo personagem de... Todo personagem de Blitz, não. Mas todo o Ishigo é forte nos jogos, né, cara? Isso é bem... Bem... Uou. Uou. Que que foi isso? Ele tá transformado, malandro. Sai. Tranquilo. Tranquilo. Uou. Uou. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim que você tá... Muita raiva, cara. Você tá boladíssimo. Tá boladíssimo. Nosso Mugetsu tá quase lá. Beleza. O Mugetsu tá pronto. Ativamos. E... Mugetsu. Tome. Nossa senhora. Muito brabo. Mas a gente ficou todo resetado aqui como Ishigo, mano. A gente ficou, tipo, padrãozão. Eu não sei exatamente o que acontece nessa forma Mugetsu. Mas a gente usa e fica desse jeito, cara. A gente não consegue fazer nada. A gente vai ter que depender aqui, ó. Do milizão mesmo, cara. Vamos depender do milizão mesmo. Ishigozão no soquinho sem skill. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas eu acho que não vai dar certo não, cara. Eu acho que não vai dar certo não. Infelizmente. Vem cá, vem cá, vem cá. Não. Uou. Calma. Tamo sem poder. Tamo só com um soco. Beleza. Toma, 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 toma. Toma. Tranquilo. Vamos ficar batendo aqui, cara. Vamos ficar batendo aqui, cara. Uou. Calma, calma. Não. Não. Morremos. Droga. Tá bom. Tranquilo. Mano, o Ishigo é muito forte. Vocês viram o life que arrancou dele? E a transformação também é muito braba, né, cara? Eu gostei. Eu tô gostando desse jogo. São poucos jogos de batalha que eu pego. Não. Esqueci de trocar o Ishigo. São poucos jogos que eu pego assim que eu curto. Mas tá. Vamos tentar testar mais um personagem. O vídeo tá longo. Tá acabando aqui o tempo. Se a gente tiver que enfrentar boss de novo vai ser complicado. E vamos pegar mais um personagem. O que a gente pode ir aqui agora, cara? A gente pode vir aqui, por exemplo, com... Deixa eu ver. O Gojô. O Gojô eu quero testar. Beleza. Última partida. Vamos ver como é que vai ser aqui a parada contra o Gojô. Tamo aqui na arena do torneio do poder. Barabra demais. Ele tá ali com aquele Ukiyoha de Bleach. Se eu não me engano. Então bora. Vem cá. Uou. O que que ele fez? Não sei. Tá. Calma. Calma. Atraction. Tranquilo. Gostei. 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 Toma. 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 Dark Repulsor. Beleza. Muito sinistro. Brabo demais. Vem cá. Vem cá. Vamo pra treta. Vamo pra treta. Gojô versus Kiorra. Como será que vai ser essa treta, cara? Uou. Desviamos. Beleza. 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 Gostei desse joguinho, cara. Nossa. Ih, olha que invencibilidade, né, véi? Olha a invencibilidade. Toma. 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 Agora eu quero mandar o Hollow Purple. Ah, ele caiu. Que bad. Tentei mandar o Hollow Purple no combo aqui, mas não deu muito certo. Tá. Eu vou tentar... Mano, ele tem tipo... Ele é tipo um Pain, né, cara? A gente puxa... É, não foi. Calma. Agora a gente tenta mandar aqui o Dark Repulsor. Também não deu certo. A gente tem que mandar no combo, né, cara? Tem que ser no combo. Tem que ser no combo. Uou. Calma. Toma. Toma. Combo aéreo. Não deu. Não pegou. Droga. Calma. Vem cá. Vem cá. Uou. Ai. Desvia. Droga. Droga. Esse maluco é bolado, hein, cara? Ele ataca bem de longe. Ele tem uns ataques sinistros. Além da invencibilidade. Ah, pela... Nossa. Pela... Até buguei na hora de falar aqui. Calma. Vem cá. Calmou. Calmou. Droga. Ele cancelou meu ataque, velho. Que esculacho. Defendeu. O mardito. Esse NPC aqui. Esse personagem aqui. É muito sinistro. Vem cá. Não vai correr, não. Chega de correr. Falou, Purple. Pegou. Pegou. Eu acho que pegou. Pegou, sim. Beleza. Vem cá. Toma. 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 Usa esse. Beleza. Agora, vem cá. Vem cá. E toma. Beleza. Tranquilo. Tu, homem. Não pegou porque estava no chão. Fui precipitado. Mas faz parte. Faz parte. Droga. Não pegou. Esse ataque dele é apelão demais, cara. Que ele ganha essa invencibilidade. Invencibilidade é um negócio em qualquer jogo que é muito apelão. Beleza. Uou. Caraca. E é só ataque a longa distância, tá? Só ataque a longa distância. Não brinca. Não brinca em serviço. Calma. Beleza. Vem cá. Juninho. Não. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Uou. A gente está quase carregando aqui o ultimate, que é o expansão de domínio. O brabo. Vem cá, homem. Está correndo demais, homem. Beleza. Toma. 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 Esse combo aqui com a primeira skill é muito boa, cara. Toma. Beleza. Será que foi? Será que finalizamos? Não finalizamos. Vamos tentar mandar um holopurple para finalizar. Pegou, hein? Caraca de raspeira. Mas pegou. Beleza. A gente está aqui com expansão de domínio carregado. Eu quero ver essa expansão de domínio. Ele está ali com outro personagem agora. Barba Negra. Beleza. Tranquilo. Vem cá, Barba Negra. Vem cá, Barba Negra. Opa, estamos com expansão de domínio carregado. Calma aí. Vamos fazer aqui um combo mais expansão de domínio. Beleza. E está lá. Expansão de domínio. Cara, o que expansão de domínio faz, velho? O que expansão de domínio faz? Toma. Ele fica sem conseguir se mover? Caraca. Apelão. Apelão. Mas, sei lá. Não foi resultados absurdos ao meu ponto de vista, né? Toma. Vem cá. Vem cá. Isso. Isso. Combo, 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 combo. Puxão. Beleza. Vai, vai, vai. Vem cá. Droga, Tancô. Acertamos. Maravilha. Cara. Nossa. Que role. Não. Calma. Vem cá. Vem cá. Isso. Combo. Padrão. 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 Ih. Droga, velho. É barba negra, mano. Barba negra manja aqui dos poderes de sucção e par. Porque, né? É um barba negra. Uou. O que foi isso, cara? Não sei. Não sei. Toma. Toma. Combo, 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 combo. Blue Attraction. Combo, 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 combo. Puxão. Beleza. Burabo. Nossa. Ai. Machucou. Barba negra. Dá pra ver que você não pode ficar tanto tempo em cima dele. Porque você consegue usar o ataque. Ele usa o ataque que pega facinho, cara. Pega facinho se você estiver muito perto dele. Beleza, 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 beleza. Pra fazer 1v1 aqui, velho, até que é bacana. Porque não dá lag. Eu senti isso. Não dá lag tanto de tempo de resposta das paradas. Não dá lag também de FPS. Porque o jogo é bem levinho, né? Então é bacana, cara. Pimba. Pegou. Burabo. Nossa, foi parar longe, mano. Foi parar longe. Toma. Ih, eu que morri. Pensei que ele ia morrer também. Nossa, ficou muito mal. Tá. Vamos tentar testar mais um personagem. Mais umzinho, mais umzinho. Vamos ver qual que a gente pode pegar aqui. Bora o Vegeto, cara. Acho que vai ser interessante a gente testar ele aqui. Um personagem de Dragon Ball tem que ter, né, cara? Tem que ter. Vamos ver esse primeiro ataque aqui. Ô, louco, você foi teleguiado? O que que foi isso, cara? O que que foi isso? Morreu. Morreu. Olha isso. Barba negra. Mano, possuído. E morreu. Tem ali, ó. O Final Come. Esse ataque é muito bravo. Muito sinistro. Que isso, tá? Vamos ver como é que vai ser aqui o Vegito. Cara, dá pra fazer muito combo sinistro aqui com o Vegito. Muito combo sinistro. O que eu quero ver mesmo é o Final Come. Erra, me errar. De verdade. Eu fiz uns combos muito brabo aqui com ele, cara. Eu vou tentar fazer de novo aqui pra vocês poderem ver. Porque eu tava carregando aqui a barrinha. Se a gente chegar nele aqui, cara, e fazer um combo desse... Uou, pera. Que ele me deu aqui um Rock. Deve ter sido isso, né? Porque ele tem uns ataques aqui, negócio de pedra pra pegar o tesoura. Calma. Vem cá. Vem cá, garoto. Vem cá. Calma, 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 calma. Beleza. Calmou, calmou, calmou. Sobreviva, Gon. Sobreviva, Gon. Sobreviva. É o que eu quero testar esse Super Cameraman aqui. Eu tô tomando várias aqui, cara. Várias. Olha isso. O Gon tá sinistro, cara. O Gon tá sinistro. Toma. Manda essa. Agora a gente manda aqui esse aqui. Espadona. E agora a gente manda aqui esse. Olha esse combo, irmão. Olha o damage disso. Derrotamos. Tá lá. E agora a gente tem aqui o Final Cameraman. Vamos ver como é que vai ser essa habilidade. Esse jogo aqui é divertido demais, velho. Demais, demais. Gostei. Tá lá. Um minutinho. Venha, Juninho, que eu tenho que ver como é que esse Final Kamehameha. Final Kamehameha é uma das minhas skills favoritas de Dragon Ball, cara. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Juninho. Onde você está? Eu tenho apenas 53 segundos. Apenas 53 segundos para testar. Ele tá aqui? Tá ali. O cara tá me dando uma volta, cara. Beleza. Ih, veio de All Might, hein. Veio de All Might, hein. Toma. Beleza. Toma, 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 toma. Desceu. Padrão caiu no chão. E Final Kamehameha. Toma. Nossa Senhora. Muito bem a tempo, velho. Rancou muito life. Tá maluco? Que que é isso, cara? Sinistro. O Verdito é muito brabo. Mas o All Might também é brabo. Ele me deu um counter aqui que foi pesado, cara. Pegou. Bravo, brabo. Venha, All Might. Venha. Droga, cancelou meu ataque. Venha. Será que conseguiu? Ah, 4 segundos. Vai acabar o tempo. Mas a gente conseguiu testar tudo, cara. Conseguimos testar tudo. Muito brabo. O Verdito aqui é sinistro. Mano, eu me diverti muito com esse jogo. O link tá aí embaixo na descrição. Pra você poder conferir. Não, o link não. O nome do jogo. E também se tem pra celular ou não. Todas as informações estão aí embaixo. Beleza? Bom, vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham se divertido. Gostado aqui desse vídeo. Fui. Tchau.